A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal chama os candidatos ao programa Morar Bem pra enviar toda a documentação. O Eliane Rodrigues tá aqui comigo já posicionada, né? E ninguém pode, Willi, perder essa oportunidade de realizar esse sonho da casa própria, né? Isso? Boa noite, bem-vinda. Não dá pra perder, né, Ale? Boa noite pra você, boa noite a todos. O envio dessa documentação é fundamental pra que a CODAB possa validar esse cadastro. Então, se você é candidato ao programa Morar Bem do GDF, precisa enviar toda essa documentação original. Entre os documentos estão carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, declaração do imposto de renda e também o comprovante, a comprovação de que você mora há mais de cinco anos aqui no Distrito Federal. Esses são apenas alguns documentos. A lista é muito extensa, então a pessoa precisa entrar no site da CODAB, codab.df.gov.br e conferir item por item. É importante lembrar que toda essa documentação, ela deve ser apresentada de forma original. E se a pessoa não apresentar qualquer um desses documentos, ela vai constar como não habilitada para o programa. E lembrando que o programa Morar Bem do GDF, ele é destinado a famílias que tenham renda bruta de até 12 salários mínimos. Os detalhes do programa também está tudo lá no site codab.df.gov.br. Eu volto com você, Alê. Perfeito, Willi. Obrigado pelas informações. Vamos repetir o site para você que está aí na tela, justamente para que você possa se achar bem no site codab.df.gov.br.